Olá, bom dia. Governo federal decreta luto oficial de três dias pela morte da rainha Elizabeth II. Ministério da Saúde alerta para crescimento da dengue mesmo fora da temporada de chuvas. Previsão de safra recorde. Colheita de grãos deve superar 270 milhões de toneladas neste ano. Sexta-feira, 9 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira aos 96 anos. A monarca reinou por sete décadas, o reinado mais longo da história do Reino Unido. Aqui no Brasil, o presidente da República e autoridades se manifestaram sobre a morte da rainha. O governo federal decretou luto oficial de três dias. A rainha faleceu no castelo de Balmoral, na Escócia. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial por três dias em sinal de pesar. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro lamentou a morte da rainha Elizabeth e destacou a monarca como inspiração de humildade. Em nota, o Itamaraty descreveu Elizabeth II como um símbolo de estabilidade para o mundo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também se pronunciou na rede social e disse que a monarca foi uma líder que serviu de exemplo para todo o mundo. Já o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, lembrou que em seu reinado, Elizabeth atravessou guerras e crises mundiais. Além de servir como rainha do Reino Unido, Elizabeth II foi chefe de Estado de outras 14 nações independentes, entre elas, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Jamaica. A rainha nasceu em 21 de abril de 1926 e em 2 de junho de 1953, aos 26 anos, foi coroada rainha do Reino Unido. O Ministério da Saúde alerta sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mesmo em época de seca, houve crescimento da dengue no país nas últimas semanas. Foram registrados mais de 1 milhão e 320 mil casos, com 831 mortes. Nessa época do ano, grande parte do país convive com a estiagem. Em Brasília, por exemplo, não chove há mais de 120 dias. Mesmo assim, aqui na capital e em outros estados, cresce o número de casos de dengue, doença associada às chuvas. Segundo o Ministério da Saúde, o Distrito Federal apresenta o maior número de casos. Depois vem Goiânia, em Goiás, Joinville, em Santa Catarina e Araraquara, em São Paulo. A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. O inseto se reproduz na água parada. A ocorrência do vírus em períodos de seca acendeu o sinal vermelho nos setores de saúde pública. E foi dado o alerta. É preciso manter os cuidados mesmo quando não há chuvas. Foi constatado que os ovos do mosquito podem sobreviver até mais de um ano. Esse ambiente seco pode estar propiciando um acúmulo de água por parte da população, por exemplo. E aí, nesse ponto que se acumula água, a fêmea pode colocar os ovos. A ação principal é evitar que o mosquito nasça e eu não tenho uma população que possa manter a transmissão de doenças naquela região. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. Vários sintomas da Covid-19 e da dengue são parecidos. Mas, segundo os especialistas, a dengue costuma acrescentar a esses sintomas dores no abdômen, náusea e vômito. Já a Covid-19 traz coriza e tosse. Mas, para evitar dúvidas, o Ministério da Saúde recomenda a realização dos testes nos pacientes. Foi o que ocorreu com o Aleph. Ele teve dengue em março deste ano e recebeu o tratamento adequado após o diagnóstico. Muita dor no corpo, dor no olho, absurda, sem disposição para nada. Muito importante levar em consideração é a hidratação nos casos de dengue. Pessoas bem hidratadas, monitorando adequadamente a sua situação para que não venham a agravar e vir ao óbito. Mais tecnologia para reforçar a fiscalização de pescadores. A nova versão da carteira do pescador conta com um QR Code dinâmico para confirmar a autenticidade das licenças. Um hobby que virou profissão. A paixão de Mauro pela pesca, desde os 17 anos, o transformou num especialista no assunto. Todo o seu conhecimento virou um negócio rentável. E hoje dá dicas para os iniciantes que querem se aventurar na pesca esportiva. É um equipamento mais leve, quanto mais leve melhor, para dar chance para o peixe, para que a pesca fique mais emocionante. O Brasil tem hoje mais de 9 milhões de pescadores esportivos preocupados com a preservação do meio ambiente. O peixe capturado é sempre devolvido. Esse tipo de atividade movimenta por ano cerca de 3 bilhões de reais. E de olho nessa atividade que cresce cada vez mais no país, a carteirinha do pescador foi modernizada. A emissão do documento ficou mais ágil. O pedido pode ser feito online e pago por Pix. A principal novidade é que agora as novas carteiras de pescador amador ou esportivo têm um QR Code. A medida permite que a autenticidade do documento seja confirmada mesmo em lugares sem internet. É possível verificar a autenticidade dos documentos, trazendo segurança para você, usuário, e também para os agentes de fiscalização. Desde maio, o governo federal emitiu mais de 70 mil licenças com a nova versão. O pescador esportivo Carlos Leite já tem a dele. O QR Code vem para garantir a legitimidade daquele documento, a autenticidade daquele documento. A pesca esportiva tem uma filosofia de preservação ecológica. Mesmo quando você consegue um peixão, ele é devolvido. Peixe bom, é peixe vivo, é peixe na água. O Brasil deve ter produção recorde de grãos neste ano. A previsão é do último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Devem ser produzidos mais de 271 milhões de toneladas de grãos. Essa é a maior colheita já registrada dentro da série histórica de produção de grãos no Brasil. Em comparação com a safra passada, 2021, tivemos um crescimento de 5,6%. Ou seja, 14,5 milhões de toneladas superior à safra passada. Mesmo com uma queda de 10% na produção em relação à última safra, a soja segue como principal produto cultivado. Devem ser colhidos 125 milhões de toneladas de grãos, apesar da colheita ter sido prejudicada pelas altas temperaturas no Paraná, Santa Catarina e em parte do Mato Grosso do Sul. Já o milho terá produção recorde, 30% maior do que o ciclo anterior e deve chegar a 113 milhões de toneladas. O trigo também vai ter a maior produção da história, com colheita superior a 9 milhões de toneladas. A área plantada no Brasil nesta safra chegou a 74 milhões de hectares, 6% maior do que a anterior. Conforme anunciado pela Conab nas perspectivas para a agropecuária na safra 22-23, o Brasil deverá produzir a maior safra da história, com uma expectativa total de 308 milhões de toneladas. O IBGE também divulgou a previsão de produção de cereais, leguminosas e oleaginosos para 2022. A safra deve ser de mais de 261 milhões de toneladas, 3,3% maior do que a de 2021. O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos desse grupo somados, representam mais de 90% da colheita. Ao participar em São Paulo de um evento que debateu o futuro do setor automotivo e a construção de novas soluções para a mobilidade brasileira, o ministro da Economia voltou a destacar o potencial do país de crescimento e geração de renda. Inflação descendo, crescimento aumentando, desemprego, quando nós chegamos era 11,5%, quase 12%, com o Covid foi a 14,9%, quase 15%. Voltou para 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nós estamos em 9,1%. Até o fim do ano, dá tempo de a gente levar para 8%. E vai ser a menor taxa nos últimos 13, 14, 15 anos. Então, o Brasil está bem, o Brasil está forte. Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2021, serão divulgados a partir de hoje. A data inicial, prevista em edital, era 31 de agosto e foi adiada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os resultados das instituições de ensino vão ficar disponíveis no site do INEP e também no Diário Oficial da União. Já as notas individuais poderão ser acessadas com login e senha pelos próprios candidatos. O secretário especial de comunicação social foi o entrevistado desta quinta-feira do programa de rádio A Voz do Brasil. André Costa fez um balanço das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Nós tivemos manifestações cívicas, ou seja, os desfiles cívicos em várias cidades, capitais como no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Distrito Federal reuniram aí, você disse, milhares, vou dizer, milhões de brasileiros, patriotas que voltando às ruas depois de dois anos sem desfile puderam manifestar todo o seu patriotismo, todo o seu amor pela nossa pátria. A simbologia do 7 de setembro é muito forte para nós, brasileiros, porque, vamos dizer assim, é o nascimento do Brasil como nação independente, onde se pode reafirmar os nossos valores, onde a gente ganha uma bandeira para poder simbolizar todo o nosso povo, todo o nosso território. E conhecer a nossa história faz com que desperte no interior de cada um de nós, nas nossas emoções, essa valorização por todos aqueles que deram a sua vida, derramaram o seu suor no nosso país, para que hoje nós pudéssemos ser esse povo maravilhoso que nós somos. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O Cartilhão de Bebidas, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, consolida as normas relacionadas a esse produto tão apreciado pelo brasileiro. A Alida e o Bruno abriram uma cervejaria em 2014, no Rio de Janeiro, e encaram os desafios de serem micro-cervejeiros. A gente vê muitas cervejarias surgindo e, de vez em quando, as cervejarias praticam os preços que são inviáveis para a gente. Em oito anos de negócio, eles chegaram a criar 200 tipos de cerveja diferente. A gente gosta de apresentar experimentos, então, antes da gente lançar um produto, a gente testa ele bastante. Do ano 2000 até 2021, o número de estabelecimentos registrados no país pulou de 40 para 1.549, um aumento de mais de 3.600%. Só no ano passado, o setor cresceu 12%. 200 novos estabelecimentos foram registrados. Esses produtos de qualidade começaram a ser produzidos aqui no Brasil, ganhando muitos prêmios internacionais, inclusive. Então, hoje, você não precisa de uma cerveja importada para experimentar um produto de qualidade, um produto diferente, um produto que utiliza uma fruta ou um tipo de formulação diferente daquelas que nós temos comumente aqui. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou um documento que consolida as normas relacionadas à cerveja, disponível para consulta no site, garantindo a qualidade do produto, que movimentou mais de 77 bilhões de reais no ano passado e representa 2% do PIB do país, além de gerar mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Muito eu atribuo isso à paixão do brasileiro pela cerveja, por essa bebida e a parceria que nós temos, eu vejo como parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que as pessoas têm a ver, não, eles vêm nos fiscalizar, não, eles vêm nos fiscalizar também, mas eles desenvolvem, eles ouvem, eles trabalham, a gente constrói junto e isso permite o desenvolvimento do setor. A gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.